Filho da noite, alta, madrugada Ando a cidade atrás de um... Trabalhando ainda, Vicente? Eu me atrapalhei um pouco com o horário e só consegui retomar agora. Bom, se você fosse um pouco mais organizado como eu, se tivesse uma boa rotina de trabalho, isso com certeza não aconteceria. Se eu fosse mais como você, eu realmente não teria me ocupado com outra coisa. Como? Nada, esquece. Bom, e a Becky? A Becky ficou... Quero dizer, ela foi já pra cama. Bom, Vicente, eu quero que você saiba que eu tô de olho em vocês dois. Por que exatamente? Você sabe muito bem o que eu tô falando, não se faça desentendido. Arthur, felizmente, em geral, eu não faço a menor ideia do que se passa pela sua cabeça. Infelizmente, você não tem noção do que passa na minha cabeça porque você não tem uma mente privilegiada como a minha. Continuo esperando. Bom, tudo bem. Se você quer que eu diga as coisas às claras, eu vou dizer. A Becky é a irmã da Carla. Não, Júlia. Como é que você ficou sabendo disso? Bom, Vicente, que agora que vocês estão num relacionamento íntimo, eu vou cuidar para que não haja manifestações de nepotismo em relação à irmã dela. É isso? É. Arthur. Sim. Você sabe que a Carla é uma excelente aluna, não sabe? Eu sei, mas isso não dá o direito dela... Arthur, eu tenho muito trabalho ainda pra fazer. Tchau. Mas tem... Ah, mas eu sei tudo. Ah, é? Então como é que é? Ah, é tipo ficar junto, ué. Mas renomou? Às vezes sim, às vezes não. Depende do momento. Tô ficando cada vez mais confusa. Não, e com essa aí você vai ficar mais ainda. Fui. Não tem confusão não, dona Dada. É assim, presta atenção, é tipo um teste. Sim. O menino e a menina se beijam. Se for bom, eles se beijam mais e ficam. Agora, se no dia seguinte aparecer alguém mais legal, aí eles testam de novo, entendeu? Mas então, troca-troca? Não, troca-troca é quando é tudo ao mesmo tempo. Meu Deus, eu tô achando isso tudo muito esquisito. Tá exagerando, dona Dada. Fica, é, que nem tomar sorvete. É? É. Se for bom, a gente repete até ficar fiel ao sabor. Entendeu? Sinceramente, não. Oi, professor. Tá ocupado? Eu tô sempre ocupado, mas eu sempre tenho um tempinho pra tirar dúvidas. Ótimo, porque eu tô cheio de dúvidas. É mesmo? De literatura? É. Literatura da vida, né? Como assim? Ah, Vicente, sabe o que que é? É que todo mundo aqui no colégio fala comigo, conversa, menos você. Ah, porque a gente nunca teve oportunidade. Pode falar. Você não acha o comportamento da Débora, a nova psicóloga, muito estranho? Olha, ela é um pouco atirada, mas estranha. Atirada? Hum, bom saber. Mais alguma coisa, Pingo? Atirada como, exatamente? Olha, ela é dedicada, sabe? Ela agarrou essa nova oportunidade de emprego com muita determinação. Sei. Eu tinha entendido outra coisa, né? Mas... Hum, é mesmo? O quê? Ah, sei lá, Vicente. É muito estranho o comportamento dela. Ela nem parece psicóloga. Na verdade, ela parece que tá enganando todo mundo aqui. Ô, Pingo. Hum? Você acha que isso faz algum sentido? Só porque ela ainda tá insegura? No máximo, seria o caso de achá-la uma psicóloga, mas nesse caso é só um sinal de que ela é nova, ela é inexperiente. É, você tem razão. Ah, mas eu tô decepcionado com você. Por quê? Eu achei que era do lance do Jonas que você estivesse olhando falar. Lance do Jonas? Olha, eu vou te contar, mas você não pode contar pra ninguém. Juro, juro, juro. Quanta, quanta. Chega, vai.